E aí pessoal, beleza com vocês? Meu nome é Pedro, eu jogo Final Fantasy 14 já há alguns anos, a série Final Fantasy também, e eu vi que a galera tem muita dificuldade aí, tá tendo muita dificuldade em entender como o Eureka funciona, e aí eu resolvi gravar esse vídeo aqui pra poder meio que explicar ali, tentar explicar pelo menos, né, como que funciona a bagaceira toda, tá? Eureka basicamente é um lugar onde você pode conseguir as relíquias do Stormblood, né, que é a segunda expansão do jogo, fica ali em Kugani a entrada, tá, e você pode conseguir as relíquias, né, tem uma quest ali de relíquias, tem montarias exclusivas e minions exclusivos também, além de roupa ali, emotes, tem um monte de coisa ali dentro de Eureka, tá? Então é um lugar bem legal, assim, de você conseguir equipamentos exclusivos e coisas ali, só tem ali, tá? A parte chata é que como é um conteúdo antigo do jogo, né, não tem muita gente fazendo, então é bem mais complicado de você conseguir progredir ali dentro sem ter ajuda, tá? Vai ser bem difícil se você tá pensando aí em fazer aquela parte ali do conteúdo toda solo, eu diria que é quase impossível, só não é impossível porque tem como, mas demoraria assim um tempo absurdo, absurdo mesmo, porque ali dentro de Eureka, igual a gente vai ver, tem as Fates, né, que são os Normal Monsters, que eu vou chamar de NM, que você precisa fazer eles pra dropar ali os cristais e os itens, beleza? Bom, eu vou começar aqui, né, voltando pro jogo, explicar primeiro como que você chega lá, tá? Vai pra Kugani, vale lembrar que você tem que fazer uma quest antes ali com a Kryle, né, que é aquela lalaféu ali dos Sions, e aí que culmina aí te dando acesso a Eureka, né? Bom, basicamente você vem aqui no Etherite, a gente vai tá querendo chegar aqui, que é o Pier, né, fica bem aqui a entrada de Eureka, vamos lá pro Pier, e de lá a gente vai entrar. É só falar com esse NPC aqui, né, o Rodney, e aí você vai ter as opções, né, tem Animus, Pagos, Pyros e Raidatus. Pra desbloquear o próximo, você tem que sempre terminar a quest do anterior, né, e pegar todos os cristais ali, os Aetherites e tudo mais, beleza? Vamos pra Animus. Primeira parte aí de Eureka. Bom, assim que você chega, né, você vai falar assim, Bom, mas o que que... O que que é isso aqui? É uma ilha aí. E a primeira coisa que eu faço quando eu chego nela é vir aqui, eu aperto o O, né, eu não sei qual que é o atalho de vocês, mas é essa aba de Social aqui. Eu vou na lista de Aventureiros pra ver quem que tá aqui dentro e se a instância tá pra morrer, tá? Antigamente isso era uma coisa bem comum. Por quê? Porque ficava cheio. E aí a galera tem um tempinho aqui restante e era bom isso saber, pra saber quando que a instância ia abrir, ou então quando que a galera ia resetar ela e tudo mais. Agora não importa tanto, né? Mas é sempre bom aí você saber quantas pessoas tem no local, até porque você vai precisar delas pra poder... É... Seguir aí em diante, né? Pra poder progredir, beleza? Tem umas coisas, outras coisas aqui que é bom notar. É bom notar que tá vendo que meu nível tá 20 aqui, né? Por quê? Porque a Eureka tem um sistema de nível próprio, né? Então, você só vai... Tem limites ali de nível e Animus você só pode ir até o 20, tá? E você tem essa Magia Board aqui também. É a Magi Sight Board. Você dá pra ver que tem vários elementos aqui, tá? E isso aqui é uma das partes mais importantes de Eureka, tá? Que a gente basicamente vai fazer aqui, né? Eu vou mostrar pra vocês essa parte de elementos, porque eu vou explicar também junto como que você vai fazer pra upar aqui dentro, né? Se eu não me engano, nas últimas aí, nos últimos patches, eles deram uma nerfada, né? Em Animus, em todas as instâncias aí de Eureka, né? Então você tira mais dano. Se eu não me engano, é esse buff aqui, né? É isso mesmo, Elemental XP. Você ganha mais experiência, né? Matando o monstro. E você também consegue tirar bem mais dano. Eu vou só mostrar aqui rapidinho como que a gente vai fazer pra upar, tá? Você vem aqui. O que eu faria é clicar na barra de vida, né? Às vezes fica aqui em cima a barra de vida da pessoa, vai depender. Você clica em Defensivo ou Ofensivo, né? Que aí ele vai automaticamente ali ajeitar pra você conforme com o monstro que você tá batendo. Eu vou mostrar isso pra vocês também, tá? Defensivo, por enquanto não precisa se esquentar não, porque isso aí você só vai ver mais na frente, tá? Quando você de fato ali precisar se defender contra os ataques. Isso é mais coisa de tanque. Então a maioria das pessoas vai usar aqui Ofensivo. Então é só clicar ali, ele roda, que a board roda automaticamente, né? Daí você só mata aqui as coisas. Junta tudo de uma vez só, tá? E pronto, acabou. Os elementos estão aqui, né? Dá pra ver. Aquele bichinho ali é de água. E tá aqui também. Show. Isso aí é o básico do básico. O que você tem que entender, também pra upar, que é a dica principal daqui, é essa categoria aqui. A Challenge Log, tá? A categoria de Eureka. Beleza? Você pode vir aqui nessa aba do menu ali, né? E aí você vem aqui em Logs. Logs, Challenge Log. Entrou no Challenge Log, vai em Eureka. Daí em Eureka vai ter esses Challenges aqui, né? Que basicamente te recompensam por matar certa quantidade de monstros ali que não estejam dois níveis abaixo do seu. Ou seja, você tem que bater, você tem que derrotar monstros ali que estejam mais ou menos no teu nível. Se meu nível é 12, eu posso matar uns monstros ali até o nível 10. Se meu nível é 14, até o 12 ou ao 16, né? Então, tem essa diferença aí de nível que você tem que ficar esperto. Senão, não vai progredir aqui no Challenge. Beleza? Basicamente, você completa isso aí tudo, né? O que é gelo e trovão, ou fogo e terra. Só você ir matando. Você matou 60 aí, matou tudo. Você completou isso aqui. Você volta na outra semana. Dá pra ver que tem aqui o tempo restante. 65 horas. Isso aqui reseta semanalmente. O próximo reset vai ser aqui. Tá aqui, né? Dia 26 do 5. Semana que vem. E aí você faz isso toda semana. Dá bastante experiência, tá? Nos níveis iniciais, você consegue pegar ali, acho que até uns 10 níveis, tá? Depois vai diminuindo, né? Porque você vai precisando de mais experiência. Mas é uma coisa que você tem que ficar menos preocupado. Porque os monstros, nas outras áreas, eles dão mais experiência. Então, não é uma coisa que você precisa ficar muito preocupado, não. Outra coisa que não vai spawnar aqui, muito provavelmente, né? Porque não tem trem mais, não tem muita gente matando os monstros. São os NMs, né? Que a gente chama de Nemed Monster, né? Que aparecem aí. São as Fates. Basicamente, pra você spawnar essas Fates, você tem que matar uma certa quantidade... Uma certa quantidade de monstros ali. De monstros específicos, tá? Você mata ali uns monstros específicos. E depois de matar, sei lá, 60, 100, 200, eles spawnam aí a Fates. Aí todo mundo faz. E ganha bastante experiência. E bastante item, bastante cristal. Beleza? Vamos falar aqui agora sobre os itens de Raidatus, de Anemals, de Pagos, de Oreca. Tá? Eu separei aqui alguns itens, né? No meu inventário. Que são os cristais. Beleza? Eu não tenho de alguns, né? Tipo, o Pazuzuféder. Eu não tenho essas coisas mais. Mas isso aí, depois vocês podem trocar até pelos cristais aqui, tá? Esses aqui são os cristais de Anemals. Que é o Protean Crystal. E o Anemals Crystal. Tem o cristal de Pagos, né? Que é o próximo lugar. O de Pyros. E o de Raidatus. Você vai precisar de uma certa quantidade aqui sempre. Pra poder upar a sua arma. Mas onde que eu upo minha arma? Pera aí que a gente chega lá já. Eu mostro pra você já. Tá? Vamos voltar lá. Bom. Chegando aqui no Geralt. É bem simples, tá galera? É só vocês falarem ali com ele. Que ele vai ter todas as opções. De melhorarem ali os teus equipamentos. De progredir ali com a Relíquia, certo? O que você vai ter que se ligar é que você precisa ter. Né? O item ali da tua classe. Que você ganha naquele baú ali. Ao completar a última missão da classe. E aí você vem até aqui. E melhora esse item. Tá? Usa o item base. E mais uma certa quantidade de cristais sempre. A mesma coisa. Funciona pra o... O gear ali. De roupa, né? Que vai servir mais... Pra glamour. Porque já... 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 Já conteúdo antigo, né? Daí você chega aqui. Opa! Até mais dois. E aí você pode melhorar. Pra último... O último nível. Que aí você... Clica aqui, né? Você escolhe sua classe. E opa ali. Aqui não. Pera aí. E opa ali. Teu item. Deixa eu achar só o lugar aqui certinho. É aqui. Tá. Beleza. Tô cego. Eu só vou poder clicar ali. Quando eu tiver um item, né? Mais dois. Então ele nem vai me mostrar ali como que é o item. Mas ele basicamente brilha. Terminou isso aí. Beleza. Acabou ânimos. Tá? Bom, galera. Isso aqui é pagos, tá? Esse lugar gelado aí. Se eu não me engano... Gelo em grego é pagos. É alguma coisa assim. Por isso que tem um nome aí. E dá pra ver que o pessoal já spawnou aqui algumas fates, né? Essas aqui sempre ficam disponíveis, tá? Porque isso aí é coelho. Coelho é bem importante se você quiser farmar alguma coisa específica de baú. Tá? Porque você terminando ali aquela quest, você vai até um baú. Desculpa. Um coelhinho pode te seguir ou não. E aí você seguindo o coelhinho pra o local certo, assim, meio que jogando batata quente. Você vai chegar num lugar ali que você vai encontrar o baú. Se o baú for de ouro, se for de prata, ele vai te dar ali uma recompensa melhor. Sendo que o baú de ouro vai te dar aí uma coisa bem bacana. Essa aqui já é uma quest mesmo. Desculpa. É um normal monster ali. Que você chega ali, mata e ganha bastante experiência, né? Já tem gente completando aí agora. E é isso, né? Eu esqueci de mostrar. Mas em Eureka, você também pode conseguir algumas montarias. Tá? Vou mostrar aqui a de Animus. Que eu não mostrei lá, tá? Mas é essa aqui. Essa é a montaria que você pode ganhar em Animus. É o Tiranossauro. Aí ele dropa ali, você fazendo... Você trocando, né? Os itens que você ganha também ali. Você dando a praise, né? Nos itens que você dropa ali. Em Animus. Beleza? As lockboxes ali. Vamos agora pra Pyros. Bom, galera. Isso aqui é Pyros. Tá? A gente tá em Pyros agora. E já dá pra ver logo de início aqui que a gente tem umas ações, né? Essas ações aqui são as logo actions. Tá? Você pode usar ali pra poder castar alguma habilidade em você mesmo. Pra meio que te ajudar no progresso. Aí em Pyros, né? Já começa a melhorar mais um pouco. Porque com essas habilidades aí você meio que pode... Fazer mais coisas sozinho, né? Você não vai precisar meio que de um healer ali e tal. Vai te dar bastante HP e tudo, né? Esse aqui mesmo diminui o dano em 99% e coisa e tal. Tem um manipulador aqui, né? Você vai basicamente dropar ali uns logos. E quando você usa o appraise neles, né? No cara que descobre isso aí. Você meio que ganha esses itenzinhos aqui, ó. E aí você juntando eles, você consegue meio que criar habilidades. Se eu não me engano, tem alguma coisa aqui que mostra. Tá, beleza. É aqui. É aqui com o Drake. Você pode dar appraise no logogram. Mas eu não tenho nenhum, né? Dropa aí de monstro. E eu posso dar review. Essas aqui são todas as ações, né? E aí você pode usar elas ali conforme você desejar. Mas toda vez que você precisar usar uma nova, você tem que fundir de novo e meio que criar a habilidade. Porque ela tem cargas ali e ela acaba. E aí você tem que ficar fazendo isso aí. Pyros não é tão ruim assim justamente por causa dessas ações, né? Mas dá pra ver aí que tá meio morto. Né? Não tem muita gente. Tinha mais gente ali em pagos. Isso aí é Pyros. Tá? E Raidatus vai ser basicamente a mesma coisa. Bom, galera. Tamo aí em Raidatus agora, né? Que é o último local em que você vai vir. E dá pra ver ali que meu nível já tá no máximo. Nos 60, né? Aqui é bem simples também. Eu não sei se tem muita gente fazendo. Mas eu acho que não. Não, não tem. Tá? É a mesma coisa que pagos, basicamente. Desculpa. Aqui, Pyros. Só que mais reto, né? O mapa ele é menos intricado, assim. Tem menos passagens e tudo mais. É bem abertão. E aqui dentro você vai fazer meio que baldejo na Arsenal, né? Que se você quiser, você consegue aí a montaria do Osma. Mas não é só a montaria do Osma que você pode conseguir aqui, não. Você pode conseguir também essa arraia. Tem uma arraia aqui de... Deixa eu encontrar. Tem uma arraia aqui de... De Raidatus. Aqui. É aqui. Beleza. Você consegue essa montaria aqui dentro. Tá? Aí é isso. Não tenho muito mais o que dizer, tá? Se vocês tiverem mais alguma dúvida aí, podem perguntar. Pode mandar aí no vídeo e tal. Que aí eu vou tentar responder. Mas é basicamente isso, né? Você pode fazer as relíquias. Você tem que... Upar. Você vai provavelmente precisar de outras pessoas pra poder fazer isso. Então é bom você ter ali de 8 a umas 16 pessoas pra meio que te ajudar. Pelo menos uma parte completa aí. Você consegue fazer com menos pessoas. Mas se você quiser fazer a relíquia, você meio que vai precisar de mais gente. Porque você vai precisar farmar as fates. Senão você não vai meio... Senão você vai demorar assim um tempo absurdo pra poder conseguir todos os itens. Porque além disso... Você tem que ter esses itens aqui. Tá? E esses itens aqui só dão pelos super bosses. Pelos super chefes, né? Dos locais. Esse aqui é a de Raidatus, tá? E aí pra spawnar esses bichos aqui é um terror, cara. Até com muita gente. Então assim... É difícil. Vai demorar, tá? Se você quiser a relíquia e você vai precisar de mais gente. Beleza. Espero que tenha ajudado aí, tá? Que vocês tenham gostado do vídeo. É... Acho que não tem muito mais o que dizer. E... É isso aí. Valeu? Tchau, tchau. Tchau.